Transmorfar dos Power Rangers em Portugal já lá vão uns amigos a todos que foi eu não posso precisar o ano 91, 92 assim por aí, o princípio dos anos 90 foi muito engraçado, na altura as coisas eram completamente diferentes, a forma de gravar, a forma de de fazer trabalhar, até às tantas a forma de ver, era um bocadinho diferente, foi engraçado como quase sempre é o nosso trabalho e o humor faz parte do nosso dia a dia naquele caso o humor era mais enquanto estávamos a gravar porque o período final era uma série de grande violência beijinhos divirtam-se, espero que continuem a gostar destas coisas e destas coisas transformadas em português, transformadas na nossa língua, que eu acho que é uma coisa mais importante e que nos faz falta beijinhos e até depois olá pessoal fãs dos Power Rangers muito obrigado por este convite não podia deixar de estar aqui para mandar-vos um grande abraço eu que fiz parte da primeira equipa dos primeiros Power Rangers eu era o Power Ranger azul o Nerd o azulinho Billy e posso-vos dizer que nós divertimos-nos muito 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 a fazer foram tardes e tardes muito bem passadas onde se cimentaram grandes amizades e foi muito divertido e é engraçado saber que após estes anos todos os Power Rangers ainda subsistem na memória espero que assim continue por muito tempo um grande abraço e boas comemorações até já olá muito boa tarde a todos eu sou o Tiago Caetano o Andrews dos Power Rangers no espaço que pelos vistos foi gravado há 27 anos parece mentira mas sim já passaram tantos anos e nós continuamos aqui a fazer estas coisas e a dar voz a tantos personagens e tantas séries e pronto quero agradecer-vos a todos vocês que nos ouvem com tanto entusiasmo e que nos fazem continuar a adorar fazer este trabalho de facto lembro-me já foi há muitos anos mas lembro-me que me marcou um pouco essa série porque os meus amigos diziam na rua quando estava alguém que eu fazia dobrar jet é o Tiago o Tiago é o que faz a voz do Power Ranger vermelho então o Power Ranger vermelho fica para sempre ainda tenho amigos meus que brincam comigo sobre esse personagem claro que pronto já fizemos tantas séries depois disso e provavelmente outras séries do Power Rangers também mas sim foram de facto muitos anos e obrigado mais uma vez e um grande abraço para todos vocês e até breve tchau tchau e são 27 anos de Power Rangers aqui uma das primeiras rosas que esteve a fazer de moragens para esta personagem que adorou o trabalho que fez há muitos anos atrás Ana Luís direto da praia e agora mesmo para mudar como está Olá eu sou Ana Paula Mota e fui a Power Ranger amarela durante vários anos conhecida como Ashley mas sabem se eu fosse a Power Ranger amarela da idade média eu usaria este capacete Power Rangers Yeah Astral Megazone em ação Olá eu sou o Paulo Espírito Santo estou aqui para convosco festejar os 27 anos dos Power Rangers Tive a honra e o prazer de poder fazer parte do elenco de quatro das temporadas dos Power Rangers Green Space Lost Galaxy Samurai e Super Samurai das personagens que mais soldados tenho tirei o Dark Specter o Psycho Rancher vermelho no Lost Galaxy Magna Defender o Comandante Stanton o Vorden no Samurai Super Samurai mudando um bocadinho o registro a nível do tipo de personagem gostei muito do Octa 1 que era muito especial em todas as quatro tive a honra de poder fazer o BALC e a Sex Libris da série desta temporada muitos parabéns para os fãs é por vocês que a série também é o que é e teve o êxito que teve parabéns a todos aqueles que fizeram parte dos diversos eventos das diversas temporadas ao longo destes 27 anos e que ajudaram a fazer dos Power Rangers o êxito que foram que são e que de certo serão continuarão a ser um grande abraço um grande abraço a todos passem bem e com muito magna poder olá rapaziada o meu nome é Kim Bé é verdade e o que é que vamos falar sobre os Power Rangers adorei fazer Power Rangers já são 27 anos a fazer Power Rangers foram se não me engano 13 temporadas que eu fiz para muita pena minha não faço mais porque eu adorava aliás eu não sei se vocês sabem para onde os Power Rangers iam iam mudando de estúdio eu ia atrás do estúdio que sabia que ia fazer a série e dizia eu fiz essa série não querem que olha que é uma mais-valia uma mais-valia e tal nas outras quantas e basicamente foi isto que mandei fazer durante enganar as pessoas para me poder divertir à grande pronto e basicamente eu fiz isto por mim por vocês por todos estes fans todos e estes antes todos de Power Rangers porque acho que é uma série extremamente divertida no qual tem máscara e ao ter máscara torna-se muito mais fácil dobrar não tem boca é verdade e então quando as máscaras apareciam a gente podia inventar o que queria e bem lhe desapetecesse e era top era top era simplesmente genial então pronto pá pessoal eu vou estar em princípio na live eu vou estar na live e portanto se tiverem qualquer pergunta para fazer aproveitem e pronto lá vos espero yes olá eu sou a Paula Paes e mando um grande grande braço de parabéns a toda a família dos Power Rangers da qual eu faço parte e com muito orgulho obrigada também a todos vós principalmente aos fãs das dobragens porque valorizam e reconhecem o nosso trabalho artístico muito obrigada beijinhos olá eu sou a Mila Bell e na série Power Rangers fazia na primeira temporada a cor de rosa na segunda temporada a branca e claro que tanto na primeira temporada como na segunda fazia também umas vozes secundárias o que eu gostei mais de fazer nessa série além do desafio de estar sempre guaiá haia que era complicado sair de lá muito cansada foi eu lembro-me que foi a primeira série onde eu gravei mais episódios seguido eram imensos episódios estávamos todas as semanas a gravar e isso foi muito divertido e pronto fazer voz é sempre muito divertido também obrigada pela vossa simpatia um beijinho a todos Olá a todos o meu nome é Mário Bomba e quero-vos dar um grande abraço a vocês que são fãs dos Power Rangers uma série que nos acompanha há bastantes anos na televisão nacional e da qual eu fiz parte de algumas temporadas nomeadamente do Ranger Vermelho o Eater a malta que manda naquilo e quero-vos dizer que é com um grande gosto que eu recordo os tempos em que eu gravava os Power Rangers por todas as razões e mais algumas pelo prazer que me dava e também pelo trabalho que aquilo representa pela exigência que aquilo nos impõe ao nosso trabalho nunca na minha vida fiz tantos iá iá como naquela série portanto uma série que prima pela carrada de reações que tem e por toda a aventura e por toda a ação que representa portanto muito obrigado por estarem aí continuem a ver e o melhor para vocês todos um grande beagem Olá Portugal olá Power Rangers parabéns pelos vossos 27 anos daqui a Rick Feist fui o Tommy na temporada Dino Thunder portanto como tal Dino Thunder poder para todos vocês parabéns quantos muitos Dino Thunder poder olá eu sou Ricardo Spinley e vós ao 30 na série Power Rangers Dino Thunder também ao Shane Clark Ranger Vermelho na série Tempestade Ninja e a vários outros personagens da série Power Rangers e estou aqui para desejar os parabéns pelos 27 anos dos Power Rangers em Portugal bravo Olá o meu nome é Maria João Miguel e como vocês sabem sou dobradora e durante muito tempo dobrei os Power Rangers de vez em quando ainda aparece uma temporada ou outra e chama já fiz talvez de amarela cor-de-rosa má líder já fiz várias personagens confesso que é uma série que me cansa muito porque estamos sempre aos berros e talvez a personagem que eu mais tenha gostado de fazer tenha sido a doutora Kappa acho que era assim que ela se chamava talvez por ser que tivesse uma uma linha dramatúrgica uma interpretação um bocadinho mais aprofundada palavras difíceis para dizer o que é sempre um desafio talvez possa mais interessante de todas queria mandar-vos um beijinho e divirtam-se nesse encontro Olá a todos eu sou Ricardo Monteiro dei voz ao Jedi nos Power Rangers Samurai agradeço este convite para vos deixar uma mensagem e partilho convosco aquilo que para mim foi a minha fantástica experiência de dobrar Power Rangers eu via Power Rangers quando eu era mais jovem portanto quando ingressei neste mundo das dobragens e tive a oportunidade de dobrar muito bem e depois eu fiquei uau a sério e portanto foi maravilhoso o primeiro dia que fui gravar durei esse tempo porque estava mais até o episódio que propriamente a fazer o meu trabalho mas foi incrível e igualmente incrível é a vossa dedicação parabéns estamos todos de parabéns e vai vai Samurai Olá pessoal o meu nome é Pedro Santos fui eu que dei a voz ao Mike Power Ranger Samurai Verde foi um prazer dar a voz a este personagem que tal como eu adoro videojogos espero que tenham gostado do meu trabalho tal como o dos meus colegas sabem ser um Power Ranger é uma grande responsabilidade espero que num futuro próximo possa participar noutras séries o que vos tenho a dizer é vai vai Samurai Olá o meu nome é João Harrington de Sena e fui o ator que deu a voz ao Power Ranger Azul e ao Robo Knight nas séries Power Rangers Megaforce e Super Megaforce e foi um sonho de criança tornado realidade porque eu sou super fã de Power Rangers desde pequenino mas criei-me duas vezes Power Ranger Branco dos Mighty Morphin quando era pequenino e via também Super Sentai eu adorava ver Jetman e Turbo Ranger e passado muitos anos acabei por ver também Gol Kiger foi uma série muito importante para mim e que eu adorei por isso que grande honra e privilégio e que sorte que eu tive em poder fazer a dobragem da adaptação de Gol Kiger com os Power Rangers Megaforce muito obrigado por serem fãs de Power Rangers passados estes anos todos cá continuamos fortes e vamos lá ver se eu ainda sei como é que isto se faz bye bye Megaforce bye bye Megaforce existência e a celebrar anos e poder fazer parte também deste imaginário contribuindo com a minha voz e assim crescermos todos juntos boas celebrações obrigada olá pessoal o meu nome é Pedro Leitão dei voz ao Tyler ao Ranger Vermelho na série Power Rangers Dino Charge e também ao Ravi ao Power Rangers Azul na série Power Rangers Beast Morphers deixo-vos aqui um enorme abraço neste dia em que se comemoram os 27 anos da franquia Power Rangers em Portugal um enorme abraço para todos foi um privilégio enorme ter feito nesta série icónica era completamente viciado em vela quando era criança e é muito giro que uns anos mais tarde tenha o privilégio de dar voz tanto ao Ranger Azul como ao Ranger Vermelho que era o meu preferido um grande abraço a todos fiquem bem olá a todos eu sou Solange Santos e fiz a voz da Ranger Rocha no Power Rangers Dino Charge já foi há bastante tempo portanto lembro-me muito pouco lembro-me de ficar muito contente porque pronto é daquelas séries emblemáticas e aquilo de que me lembro mais por acaso não é da Ranger Rocha que era uma cientista é da Poissandra porque também dei voz a essa personagem e saia sempre completamente estourada porque era muito grito bom, enfim espero que vocês estejam a divertir obrigada por estarem desse lado e por apoiarem o nosso trabalho e até uma próxima tchau Olá sou a Rita Rocha sou atriz e faço a voz da Hayley a Power Ranger Branca quando estive em Portugal eu tinha 13 anos e também eu era grande fã um beijinho para todos e quem conhece sabe que é verdade e quem conhece sabe que é verdade fiz de Galvanax na primeira temporada o vilão principal que eu com mais fiz de Galvanax na primeira temporada fez muito vilão diários fiz de Inferno fiz de Inferno um vilão diário na segunda temporada fiz T.J. no aniversário e fui o sexto eu lhe dar a voz ao T.J. fiz de Sheriff's Skyfire entrei oito Uma altura, no início dos anos 90, já via Super Sentai, os Turbo Rangers e os Jetman. Estavam na RTP1 e depois na RTP Madeira. Saltaram os Fiveman. Não tínhamos a SIG no Forte Santo e vivi em Forte Santo. Então quando os Power Rangers estrearam cá em Portugal em 94, eu descobri pela revista Maria na secção da página TV Guia. Onde tem as páginas de tudo o que vai estrear hoje, amanhã e depois amanhã no semanal. E então vi lá a foto dos Power Rangers e fui saber que era Super Sentai. O meu primo trezei a Cromnus, de Lisboa. Um amigo meu de um liceu a mostrar-me cassetes dos Mighty Mountain Power Rangers. E eu aí comecei a aprender má atualmente. Quando tive o álbum do Forte Santo, ou seja, juntamente com esse aí, já fui em 97. E foi quando já estavam a dar os Power Rangers Zero. Então cresci a partir dos Zero. E mais tarde, com a estreia da internet, pelo menos, é que descobri que existem mais detalhes sobre os Mighty Mountain Power Rangers. E a partir daí, por volta do ano 2003, já sabia muita coisa sobre os Mighty Mountain Power Rangers. E já ia nos... nos... nos Estados Ninjas, não tem erro. Não, nos Força de Salvagem. E pronto, é para vos desejar um feliz aniversário. Feliz 27º aniversário dos Power Rangers. E com voz de Galvan Axio, só vos digo... Parabéns, Power Rangers! Olá, malta. 27 anos. 27 anos de Power Rangers cá em Portugal. 28 anos nos Estados Unidos. Brutal. Sou Nelson Raposo. Dei voz a muitos vilões. Alguns rangers. Na temporada do Beast Morphers. É brutal fazer parte de um nome deste, ao fim de tantos anos. E depois de crescer também, a ver Power Rangers. Fazia a ideia que, anos mais tarde, ia ser um Power Rangers. É muito difícil. É muito difícil. Lembro-me do primeiro dia em que estrearam os Power Rangers cá. Lembro-me de ver o anúncio na Cive. Ah, pronto. A dizer, tal. Não percam. Nova série. Power Rangers. Lembro-me de ficar a olhar para aquilo e... Uau! Cinco rapazes... Não. Três rapazes e duas raparigas. E se rola. Doridas. Uau! Isto deve ser brutal. Estão. Estão lá vão. N temporadas. Eu particularmente sou fã até ao Lost Galaxy. Acho que... Até ao Lost Galaxy, tudo o que era da era Saban, muito fixe. Pois, lá está. Quando o Sr. Saban voltou e fez o Samurai, o Super Samurai, voltou a ser fixe outra vez. Ranger! Sou um Ranger prateado. Que é também um Beast Bot. Portanto, eu na série consegui fazer três Beast Bots diferentes. Foi fixe. Foi fixe. Como podem ver, eu gosto de fazer coleção de bonecos aos quais dou voz. Falta-me um do Beast Morphers, que foi o Scrozzle, que era o ajudante do vilão. Mestre Evox. E que era muito fixe. Estava muito doce fazer. Mestre Evox! É um misto de Yoda, mas como café a mais. Episódio favorito. E pá, claramente, o Episódio 15 da 2ª temporada. Não sei. Deve ser quase um coerente e qualquer coisa. As nossas contagens são diferentes. Portanto, lá fora é o Episódio 40 e qualquer coisa dos Beast Morphers. Cá é o 15 da temporada 2 de Beast Morphers. Pronto. Quem viu sabe qual é o Episódio a que eu me estou a referir. É o Episódio em que eles descobrem uma Power Coin. Portanto, uma Moeda do Poder, como ficou cá. E acabam por conseguir entrar em contacto com o Jason. O Jason, portanto, o Ranger Vermelho original. Que cá foi feito pelo Joel Constantino. Que é um ator. Que, entretanto, já não faz de prazo. É uma voz com a qual eu cresci. Era o Ranger Vermelho. Era o Arnold. Do A. Arnold. Era o Hulk. Do Saber Rider. Montes de coisas que o via. Mas o Ranger Vermelho é o Ranger Vermelho. O Ranger Vermelho é o Tommy. O Ranger Vermelho são os maiores. E eu fiquei doido quando soube que naquele Episódio eu ia poder dar voz ao Jason. E foi muito fixe. Foi emotivo. Principalmente porque consegui voltar a trazer uma palavra que desapareceu dos Power Rangers desde o InSpace e do Lost Galaxy. Uma palavra que fazia parte dos inícios de Power Rangers. E qualquer fã de Power Rangers sabe. E foi muito fixe poder dar voz ao Jason e voltar a gritar TRANSMORFAR! Foi muito fixe. Foi muito fixe. Foi muito fixe. Vamos celebrar isto da melhor maneira. 27 anos de Power Rangers é qualquer coisa. Abraço. Peace more. E, pá, eu tinha-me esquecido completamente disto, que é questionamente importante. Eu adorei de fazer todos os Rangers que eu fiz. Eu só não fiz uma cor que, pá, que é com muita pena de não ter feito o Ranger cor rosa. Não sei porquê, se calhar não tinha voz. Mas era o rosa que eu me identificava. Pronto, fiz o vermelho, fiz o azul, fiz o preto, fiz o verde, fiz o amarelo. Mas o rosa não. Pronto, é um handicap que eu tenho na minha carreira. Quem sabe um dia vá fazer uns Rangers rosa. E pronto, era só isto que faltava dizer. Até já!